Papo Literário, apoio cultural, Linda Rosa. Olá, está começando o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui da Livraria Acadêmica, no Shopping Aldeota. Veja o que teremos nesta edição. Nesta semana em que se comemorou o Dia do Escritor, trazemos a primeira edição da Fresta Literária, na Praça dos Leões. Tem também o clipoema inspirado nos versos da segunda colocada do concurso do Papo Literário, Célia Gonçalves Miranda. E nosso entrevistado de hoje é o coordenador especial do Sistema Prisional do Ceará, Edmar de Oliveira Santos, que vai lançar o livro Sistema, um olhar de dentro das prisões. É tudo agora no Papo Literário. A Praça dos Leões se tornou palco de uma animada festa literária. Foi a primeira fresta que teve como tema a palavra e a cidade. Nós estivemos por lá para mostrar como foi essa primeira edição. Foram dois dias de programação literária gratuita na Praça dos Leões e no Lions Bar. Mesas de debates, conversas, feiras de livros, shows, rodas de poesia e diversos tipos de arte. Da caricatura feita na hora ao teatro de rua, com sua denúncia de desigualdade social. Quer saber o meu nome? Marcinal não tem nome! Marcinal não tem nome! Foram várias mesas de debates discutindo diversos assuntos, como por exemplo, o cronista e o labor cotidiano de inventar frestas, com os jornalistas Iana Soares, Dimitri Túlio e Anderson Sanz. Esse tipo de jornalismo, não é? Um artista sério. Um artista é doente, é um fonte. A fresta também trouxe convidados de outros estados, como o poeta Pedro Bomba, de Sergipe. O Chão de Espanha Queda é o meu primeiro livro que eu lancei esse ano, em fevereiro. É um livro independente, feito por várias mãos, foram vários amigos que contribuíram com esse trabalho. Então, o projeto gráfico é de João Henrique, a capa é assinada pelo artista visual Renan Alves. Tem uma ilustração também de outro artista visual paraibano, que é o Porca Flor. E a apresentação é feita pelo jornalista Sergipe Pano, Roberto Oliveira. Então, é esse meu primeiro livro. É um livro simples, mas que carrega muitas vidas aí dentro. Vim escrevendo poemas e as pessoas diziam, quando eu vim me entrevistar, falavam assim, seus poemas são poemas políticos? Essa era a primeira pergunta. Aí eu escrevi Paradoxo que diz, O que escrevo não são poemas políticos, de protestos, panfletos, partidos ou coisa do tipo. Não escrevo cartilhas, nem desvindo armadilhas de um mundo impossível. Não faço dos poemas uma folha em branco sendo escrita nas normas da BNT. Não introduzo nem desenvolvo até porque, quem muito látis não morde. Você sabe disso. O que escrevo sou o reboliço. Escrevo a vida assim como ela se faz. A hipérbole é o eufemismo, o paradoxo quebra as gramaticais. Quando escrevo poema, escrevo como quem abre o animal, Passando a faca afiada, fazendo linha vertical. Eu, quando escrevo poema, sou o próprio animal, Oferecendo o que há de dentro para uma festa ancestral. Escrevo como quem trabalha, e ama, e dança, e come, e bebe, e bêbado. Escrevo como quem emprego, e desemprego. Escrevo como quem noite, como quem salário. Como quem vende, como quem o próprio corpo. Escrevo como quem atravessa a rua, na diagonal, Na pressa de viver, e se poder chegar mais longe. Quem diz o livro de cabeceira de hoje é o poeta repentista Zé Maria de Fortaleza. Veja qual é a dica literária dele. Alô, amigos, eu sou Zé Maria de Fortaleza, E gostaria de indicar para os bons leitores de Augusto dos Anjos, O livro intitulado Eu. Poesia para mais do contrato. Em 25 de julho, foi comemorado o Dia do Escritor. Em Fortaleza, uma programação promovida pelo Grupo Chocalho, Marcou a data na Casa José de Alencar. Um vento frio me assou, fez tremer meu coração, E no começo de noite, lacrimei de emoção. A iniciativa incluiu escambo literário e feirão de produtos culturais. Um dos destaques foi a palestra do escritor Batista de Lima, Sobre crítica literária. Também foram prestadas homenagens a escritores, Como Cid Carvalho, Linhares Filho, Ubiratã Aguiar, presidente da Academia Cearense de Letras, Luiz Haroldo Serra Júnior, A voltada é muito, A voltada é muito, A voltada é muito, Entre outros. Será realizado no período de 7 a 11 de agosto, No Instituto do Ceará, O curso Cinema e Literatura, Uma via de mão dupla, Como parte da programação da 27ª edição do Cine Ceará. A atividade será conduzida pelo jornalista e crítico de cinema, José Geraldo Couto. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas online, Pelo site do festival www.cineceará.com Até o dia 2 de agosto. Após o intervalo, Você vai assistir a uma entrevista do coordenador especial, Do Sistema Prisional do Ceará, Edmar de Oliveira Santos, Que vai lançar o livro Sistema Um Olhar Dentro das Prisões. Papo Literário, Apoio Cultural, Linda Rosa. O Papo Literário está de volta aqui da Livraria Acadêmica. Será lançado no próximo dia 2 de agosto, A partir das 7 horas da noite, Na Academia Cearense de Letras, Na Rua do Rosário, Número 1, Centro, O livro Sistema Um Olhar de Dentro das Prisões, De Edmar de Oliveira Santos. O autor, Que é coordenador especial do Sistema Prisional do Ceará, Conversa agora com a jornalista Mônica Silveira. Pois é, Soraya, Com grande satisfação, Que eu estou aqui ao lado do coordenador especial do Sistema Prisional do Ceará, Doutor Edmar de Oliveira Santos, Que está lançando o livro Sistema Um Olhar de Dentro das Prisões. Um tema muito importante, Que hoje tem sido debatido, E que tem preocupado muito as autoridades, Esse livro é uma trajetória. É um livro que trata de uma cronologia de um servidor penitenciário, Mas que avalia todas as nuances desse sistema, Desde a parte operacional, Até uma visão política mesmo, De instituição, Do decorrer de mais de duas décadas de profissão. Como é que começa essa história? A história começa de um desempregado, Preto, pobre, humilde, suburbano, Em busca de se estabelecer socialmente. É a história de quase todo brasileiro, E que vê na questão de um emprego público, Uma estabilidade e uma condição de pertencimento social. Já encontrou um sistema muito caótico, Depois daquela rebelião famosa, Onde Dom Aloysio foi feito refém. Exatamente. O Instituto Penal Paulo Sarazate. Lá começaram as primeiras experiências, Do sistema prisional como agente penitenciário. O IPPS, O grande ícone prisional do Estado, De problemas, De rebeliões, De desestrutura, Foi aí que nós ingressamos Dentro desse teatro conflituoso já, Onde a gente teve as primeiras impressões Do que realmente seria O sistema prisional E de todas as dificuldades Que ele apresenta até hoje. Fui transferido para outra unidade prisional Meses depois, E fui descobrindo outras experiências do sistema. Fui direcionado para uma cadeia pública Do interior, Que é um outro tipo de dificuldade Que assola o sistema prisional Quase que em todo o país. E aqui são vários locais passados, né? Como é que pode ser resumida Essa experiência Dentro do sistema prisional? Um grande aprendizado. Um constante aprendizado. Esse livro, esse conto Se propõe justamente A levar essa história Aos leitores Para que eles passem a entender E que a sociedade passe a perceber O que é o sistema penitenciário Além da questão Do que hoje se propaga Que são as violências Que acontecem no ambiente carcerário. A gente tem visto muito Repeliões E o fato de presos Estarem comandando De dentro dos presídios. Um problema muito grave, né? Existe saída? A gente acredita que sim Na verdade É uma questão De direcionamento De políticas públicas Para o sistema prisional Que há anos Há décadas Vem sendo E eu posso dizer Enquanto o sentimento De servidor prisional Negligenciado Por todos esses tempos Com políticas Que se direcionem A realmente Fazer com que o sistema Cumpra o que diz A lei de execuções Da desestrutura Que se tem hoje Da logística Incondizente Com a necessidade Com a demanda Que se tem Para o tratamento Penitenciário Logicamente A saída Fica bem mais distante Mas a partir De que a gente Acredite Que as políticas Públicas Sejam realmente Objetivadas Para um sistema Prisional Eficiente A gente acredita Que tem saída Isso a partir De um plano nacional Tem que ser Um plano nacional Tem que ser Uma vontade De governos No plural A política nacional Direcionada A gente acredita Que é a solução Direcionada E objetivada A solução Para que a gente Tenha um sistema Prisional Eficiente Nós enquanto Servidores prisionais Nos dedicamos Por acreditar Que tem jeito O governador Camilo Santana Recentemente Falou isso Que vai reivindicar Isso junto A presidência Tem que ser Um esforço nacional Tem que ser Um esforço De todas as esferas De Estado De política De Estado As instituições Precisam Instituições públicas Principalmente as voltadas Para a questão De justiça Precisam repensar A política prisional A política criminal O sistema prisional Como um todo Para que a gente Tenha uma adequação Ao que diz a lei E consiga recuperar Aqueles que realmente Se propõem a se repensar Enquanto cidadãos Dentro da prisão Cursos Oficinas Isso ajudaria Na ressocialização Desse preso? É preciso Uma ação Bem completa Não adianta Minicursos Coisas que Não levem A pessoa A se refletir Enquanto cidadão Enquanto mantenedor De sua família Enquanto partícipe De uma sociedade Contribuinte Inclusive Para a melhoria dela Então As pessoas Que estão Que vão à prisão E a maioria delas Não tem sequer Valor Para a sua própria vida Elas precisam Se repensar O que a Administração prisional Precisa É de uma estrutura Que leve as pessoas A se rever Enquanto pessoas Enquanto cidadãos Aí sim A gente acredita Que há Aquela luz Do fim do túnel Para recuperar Essas pessoas E elas se reingressam A sociedade Como bons cidadãos E do lado de fora A prevenção? E aí Toda a sorte De políticas públicas Viáveis Principalmente Para o tratamento Do jovem Nós tivemos Nas últimas Duas décadas Pelo menos Um decréscimo Da faixa etária Dos infratores Se quando eu entrei No sistema Nós tínhamos Uma média De 35 anos A faixa etária Hoje ela baixou Para 20 Então isso quer dizer Que o jovem Está descuidado E aí a política Pública Precisa tratar Isso de uma maneira Macro Não é só um futebol Na esquina Ela precisa De uma estrutura Maior A educação Principalmente Principalmente A educação É que faz você Refletir Sobre todos Os valores sociais Partindo daquela Referência De família Que precisa Ser tratada Inclusive Por religiões Por associações De bairro Pela sociedade Civil organizada Pelo próprio Estado Para que O jovem Consiga Ter a noção De referências Positivas Porque hoje A referência Para eles É o traficante E aqui no livro São dadas Muitas sugestões Como estas Também feito Essa reflexão No livro Ou mais Seriam As experiências Contadas O livro Ele trata Das questões Intríssecas Ao sistema prisional Mas ele também Reflete As questões Políticas Como um todo Para a questão De investimento Naquele que vai Voltar para a sociedade Que é o preso E quem quiser Adquirir o livro Contribuir Pensar também No sistema E ajudar o sistema Como é que faz? Onde é que encontra? No momento A gente vai fazer O lançamento Na Academia Cearense De Letras Dia 2 E depois Será disponibilizado Numa livraria Que a gente vai Comunicar via As mídias sociais As redes sociais O prefácio É da doutora Socorro França Tive a honra Que a minha secretária Atual Excelência Doutora Socorro França Nos presenteou Em prefaciar o livro Com muita honra Eu recebi Esse presente dela Parabéns Um assunto Muito importante E muito obrigada Por sua participação No nosso programa Papo Literário A gente agradece Estar à disposição Boa noite Saúde e paz a todos No próximo bloco Você vai conferir Um livro Que faz uma análise Do sistema governamental No Ceará E um clipoema Inspirado nos versos Da segunda colocada Do concurso de poesia Do Papo Literário É logo após o intervalo Papo Literário Apoio cultural Linda Rosa Estamos de volta Com o Papo Literário Que está sendo apresentado Aqui da Livraria Acadêmica Um livro de autoria De José Nelson Bessa Maia E Demartoni Coelho Botelho Faz uma análise Da gestão governamental Do Ceará Entre os anos De 1979 E 2014 A obra Aborda também Questões voltadas A crise de 1986 Relacionada ao ajuste fiscal E a reforma do Estado O livro Gestão governamental No Ceará 1979 E 2014 Dos economistas José Nelson Bessa Maia E Demartoni Coelho Botelho Procurou utilizar Uma visão mais ampla Da economia Esse livro Não foi um livro Para a economista E sim Para a sociedade Cearense Para qualquer pessoa Que queira conhecer A realidade Da gestão pública No Ceará E o que evoluiu E o que não evoluiu Ficou só na intenção Ficou só no papel Aqui Está descrito com toda a seriedade A obra mostra a evolução das finanças Com resgate histórico Abordando os impactos dos gastos públicos O impacto Do gasto público Perante a sociedade Cearense Em várias áreas Na saúde Na segurança pública Transporte Educação Exportações Agricultura Capacidade de captar recursos Capacidade de pagamento Quanto é que se gastava com a folha No livro Também são enfocados Aspectos críticos Como por exemplo O chamado imposto regressivo O nosso sistema tributário É altamente regressivo O pobre já paga Mais imposto Do que a classe média E a classe rica A classe rica É o que paga menos imposto O imposto indireto Ele é regressivo Porque independente Da faixa de renda Num quilo de arroz Num quilo de feijão Tanto faz você ganhar Mil ou dez mil Ou cem mil Você paga o mesmo imposto Naquele quilo É isso que a gente chama De imposto regressivo O autor Aponta ainda Alguns pontos Que ele considera Que foram um avanço Na administração pública Os governos estaduais Isso não foi só privilégio Do Ceará Até a Constituição Federal De 1988 Ele podia contratar Funcionário público Sem concurso Era indicação política Se você tivesse Amizade com um deputado Com um senador Governador Você entrava A repartição pública De acordo Com a sua amizade A parte de Constituição De 1988 Não se entra mais No serviço público Sem concurso Isso já foi Um salto E a lei De responsabilidade fiscal Foi o grande salto Na administração pública Vamos saber agora Quais os livros Mais vendidos Da semana Em Fortaleza A pesquisa Foi feita Aqui na Livraria Acadêmica O livro De autor estrangeiro Mais vendido Da semana Em Fortaleza Foi uma saga Na Toscana De Belinda Alexandra Trata-se De um romance histórico Cheio de mistério Que se passa Durante a guerra Já o livro De autor nacional Mais comercializado Foi História Da Menina Perdida De Helena Ferrante Com essa obra A autora finaliza A série Napolitana Que já vendeu Mais de 100 mil Exemplares no Brasil E a publicação De autor cearense Mais vendida Foi Curiosidades Da História De Romerson Alves Diniz O mesmo autor De A História De Zeus Recebemos um e-mail 21 de agosto No Palácio No Palácio da Luz Na rua do Rosário Número 1 No centro de Fortaleza Ou na Casa Juvenal Galeno Na rua General Sampaio Número 1128 Também no centro de Fortaleza E se você deseja Se comunicar com a gente Anote aí o nosso e-mail papoliterario arroba tvceara.ce.gov.br O endereço É Rua Oswaldo Cruz E por falar em concurso Hoje o nosso clipoema É inspirado na poesia De Célia Gonçalves Miranda Que conquistou A segunda colocação Do concurso Do Papo Literário A Arte de Fazer Versos A narração É de Alexandra de Souza O hábito da leitura Nos dá criatividade Os versos ficam Uma formosura E para isso Não tem idade Criar versos Me dá contentamento E é um ingresso Para o entendimento E o desprendimento Parabéns pelos belos versos Célia E o Papo Literário de hoje Fica por aqui Esperamos que vocês Tenham gostado De mais uma edição Da nossa revista eletrônica Voltada para a literatura A gente volta a se encontrar No próximo sábado Com mais informações Do mundo das letras Até lá Tchau 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 Música